Tá vendo lá? Mexendo ali, deixa eu ver se eu consigo melhorar a imagem, olha lá, tá vendo, é um porco, eu vou lá filmar, beleza? Com o celular, do nada aí eu vi esse porco. Bora ver lá o que que é? Tomara que seja uma porca, é um porco macho. Olha onde o tiro saiu, que bagaçada que fez. Porquinho de uns 50 quilos. Vamos ver onde pegou. Olha que coisa linda, ó. Olha a entrada do tiro aqui, tá vendo? Chegou a colocar o olho dele para fora com a pressão intracaneando. Vou pôr uma soja dentro do buraco, olha lá, tá vendo aí? Entrou aqui e saiu lá, fez aquele regaço. Esse já era. Beleza, tá bom. Tchau. Tchau.